A Romaria das Águas reuniu mais de 500 embarcações. Num percurso de 18 quilômetros, 50 mil pessoas acompanharam a imagem da padroeira dos paraenses pela Baía do Guajará. Os barcos trouxeram um colorido especial, um espetáculo de encher os olhos. No caminho, muitas foram as homenagens. A idade, 83 anos, não foi obstáculo para este aposentado. Seu Afonso fez questão de participar da festa religiosa. A família toda paraense e brasileira que nos traz aqui, que nos dá força para continuarmos sempre agradecendo a Deus, a Nossa Senhora de Nazaré. Esta foi a terceira das 11 Romarias de Peregrinação da Santa. Quem participou pôde se emocionar com a demonstração de fé e devoção. Seu Francisco veio do Rio de Janeiro para assistir a procissão bem de pertinho. É uma bênção de Deus para a gente, minha família. A primeira Romaria Fluvial aconteceu em 1986. O objetivo era levar o cílio até a população ribeirinha. Nesta época, o número de embarcações era pequeno, apenas 30. Mas 24 anos depois, o cílio fluvial se tornou uma das mais importantes manifestações em homenagem à Virgem de Nazaré. A festa, a partir do Rio, é uma festa mais alegre, mais confortável, mais expandida. Depois de mais de duas horas de Romaria, o barco com a imagem da santa atracou no porto de Belém. Ela foi recebida com pétalas de rosas e homenagens de chefe de Estado, emocionando os fiéis. Da escadinha do cais, a imagem da santa seguiu em mais uma peregrinação. Desta vez, motociclistas e ciclistas fizeram a escolta da imagem por mais de 2,5 km até o colégio Gentil Bittencourt, de onde sai a procissão da trasladação. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com